Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo eu vou estar falando um pouco sobre o JavaScript, a respeito da diferença entre o Windows e o Document, que é uma confusão que às vezes a gente tem quando nós estamos programando em JavaScript, ou no front-end, mais voltado para o front-end, com certeza. Então nesse vídeo eu quero tentar esclarecer isso para vocês que estão estudando o JavaScript. Mas antes, eu quero pedir você para se inscrever no canal, deixar aquele like, e se você não for inscrito, também se inscreva também para obter mais conteúdo sobre JavaScript, CSS, que vai estar aí constantemente em canal. Então vamos aqui para o vídeo, eu criei um exemplo simples aqui no VS Code, numa pagininha, justamente para ilustrar essa diferença aí. Então agora eu vou abrir aqui o console, vou abrir a aba e inspecionar, e eu vou abrir aqui o console. E o primeiro elemento que eu quero explicar é o Windows, para você entender a diferença. Bom, o que é o Windows? O Windows é o objeto raiz dentro aqui do navegador, no JavaScript, rodando dentro do navegador, porque o JavaScript hoje ele roda além do navegador, ele roda aí dentro do servidor, desktop, graça ao Node. Só que no contexto de navegador, o Windows é o objeto global, o objeto raiz do JavaScript, onde nós temos todas as funções aqui, que nós utilizamos dentro do JavaScript para navegador. Então nós temos diversas informações, funções, atributos. Então o Windows é o objeto global, ele compreende todo o navegador aqui. Então um exemplo aqui de função dentro do Windows é o window.alert. Por exemplo aqui, quando eu passo isso aqui até no console mesmo, ele abre aqui aquela janelinha do alert. Só que normalmente a gente não especifica a palavra window, a gente só coloca ali o alert e está tudo bem. Justamente porque o window, por ele ser o objeto global, ele não é necessário ser especificado, já que quando nós utilizamos essas funções dentro do window, já fica implícito que elas pertencem a esse objeto. Igual por exemplo, o console.log também é assim. Ele compreende também, ele está dentro do objeto window, ou seja, o window é nada mais andamento que todo o meu navegador, toda a minha janela do navegador é controlada pelo window. Agora eu ia explicar o document, que é bem mais simples que o window. O document, ele está dentro do window, e representa os meus elementos aqui da página, da minha página. Então quando eu digito document aqui, e clico aqui nessa setinha, ele vai exibir exatamente a minha página web, a minha página web. Eu vou ter aqui dentro do body, aqui tem um parágrafo, o mesmo parágrafo que eu especifiquei aqui. Se eu colocar aqui, vou colocar aqui um outro parágrafo, e vou colocar um texto aqui padrão, e salvar, já até atualizou aqui na minha página, e eu digitar o document, você vai ver que ele vai aparecer aqui dentro do body, olha aqui, o outro parágrafo aqui dentro do body, e ele é responsável por nos dar acesso aos elementos de uma página. Então o document, ele representa toda a estrutura da minha página, o javascript ele mapeia toda essa estrutura aqui, transformando em objetos, então ele vai transformar o parágrafo em um objeto, ele vai transformar, por exemplo, o próprio body, tanto é que nós vamos verificar aqui, agora, só para a questão de curiosidade, se eu te dar aqui a função typeoff, que representa o tipo de algum objeto, o javascript, alguma palavra, caso a gente queira descobrir o tipo de objeto que é, eu colocar aqui document.body, você vai ver que é um object, e o document está dentro de um window, então se você for aqui no window, começar a abrir aqui, você vai ver o document, justamente o objeto que nós estávamos mexendo, nós estávamos vendo aqui agora. Então tem aí, todos os atributos, as suas especificidades. Então, para fechar, o window representa a janela do navegador, o document representa os elementos da página, então, o document, ele representa todos os elementos daquela página específica, que nem como você viu aqui no exemplo. Bom pessoal, é isso, essa é a diferença entre o window e o document, espero que tenha ficado esclarecida, essa diferença, e vejo vocês aí, em outro vídeo, no vídeo futuro, então, um forte abraço, e um ótimo final de semana para você.